E aí galera, mais um vídeo não né, é por causa que aqui eu sou novo agora no YouTube E agora que eu vou começar a jogar agora, ou fazer vídeo agora E bora lá, calma aí, deixa eu abrir, deixa eu esquecer, deixa eu abrir O que que eu quero isso pelo amor de Deus Calma aí Aqui Aqui para a blusa Aqui para a calça E para as estandes aqui Agora a gente vai colocar a nossa AK47 aqui Não é pernamento, quase que eu não Como assim, como que se fala Eu não Recarrego um diamante, eu não sou o YouTube Tipo, eu comecei agora, então eu ganho dinheiro Não sei, sei lá, tanto faz Então tá O áudio se tiver um pouco ruim, desculpa aí Minha prima está usando meu fone Meu fone não Fone não Que merda Aqui, Avatar Então a gente vai escolher o avatar Qual será O terceiro dessa folha mesmo E enquanto a gente coloca o diamante Então bora lá Então tá, bora lá Galera Eu sou novo, então eu não sei Tipo assim, gravar muito bem Então de boa É meu É meu Atira Atira Tayane 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 Caraca Caraca Minha prima é surda Meu Saniba Tá com fone de ouvido Não tá escutando não Tem que gritar pra escutar Dá um fone É É Caraca Não buga agora não Por favor Não buga agora não Então tá Então tá, né Bora lá Olha Galera Também faz Não faz muito tempo que eu jogo Free Fire Então eu não sou muito bom Golpezinho Play Hard Sei lá Não faz Eu vou tentar conhecer ele Quando eu conheço ele E tipo assim Eles são dos oitubos preferidos Meu, né Eu sou oitubo Que barrigo Eu vou tentar Desculpe a ligar o meu travão Desculpe Desculpe a ligar o meu travão 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 Tchau!